Estou aqui no Getúlio Vargas, em frente ao Hospital Santa Catarina. Esse hospital foi adquirido de uma massa falida. Comprou-se uma massa falida para ter acesso a esse hospital para fazer o enfrentamento do Covid. Pagou-se R$ 23 milhões já em desapropriação. No hospital que eu conheço bem, ele é velho, precisa de grandes reformas para se modernizar, para a Vigilância Sanitária Estadual aprovar como hospital. E isso custa muito dinheiro, porque temos ainda R$ 70 milhões para discutir na Justiça. E esse dinheiro vai ser discutido com juros e correção monetária. Eu acho que foi um negócio péssimo para a prefeitura. Um negócio bom é ampliar o hospital municipal, que foi feito e projetado para isso. Pode dobrar de capacidade. Terminar a ampliação do hospital da UFO. Isso tudo é muito importante para a cidade de Ubernândia ter uma saúde consistente. E não ficar pagando contas na Justiça até 2032. Vários prefeitos deveriam ter sido feitos UTIs de campanha em grande escala para atender Ubernândia na pandemia. Fica aqui a minha sugestão e a minha colocação. Música Música Música